Salve tropinhas, estamos de volta com os unboxing, primeiramente agradecer aos 200 inscritos que o canal bateu essa semana, nunca fomos tão grandes, nunca fomos tão grandes, então muito obrigado e vamos que vamos para o unboxing. Começando o vídeo de hoje com um dos lançamentos aqui do mês de setembro, temos Mushoku Tensei, ou como eu gosto de falar, Shibaku Tensei, Forlome 4, e vamos ver se essa edição aqui veio caprichada, se ela veio bonitinha e sem nenhuma varia, daqui Mushoku Tensei sem saber, agora fica só um rabisco. Então vamos tirar aqui do plástico e vamos ver se veio em perfeito estado, se teve alguma melhora ou não. Beleza, temos na capa o nosso querido Rugerda e a nossa querida Silfied, Silfied está bem diferente na capa, um pouco mais velha, mas beleza, parte de trás bonita, essa cor, esse verde de água, bonito, gostei, lombada, nossa, essa lombada na prate inteira vai ficar bem legal, bem bonita essa cor verde de água, gostei bastante. E aqui vamos ver se veio com alguma varia, lombada superior ok, ali na lateral também, embaixo ok também, e aqui embaixo também. Então, ok, a edição não veio com nenhuma varia, diferente do volume 3, que eu já até fiz a solicitação de troca, para ver se a paninha troca o volume para o novo, mas ficou na guarda agora. Páginas coloridas, Mushoku Tensei tem bastante páginas coloridas, como eu já falei em outros vídeos sobre Mushoku Tensei, gosto muito dessas páginas coloridas que a São Francisco bota, e deveria botar em todos também né, página colorida nunca é demais, sempre é bom. E o volume 4 aqui se passa, se eu não me engano, quando eles estão chegando na taverna, e eles estão criando a guilda né, a guilda do Rodeus, que aí ele revela que o Juiz Jadr é o demônio lá, e o pessoal não acredita, e aí eles vão seguindo o caminho deles. Fiquei também surpreso que tem essa parte escrita no mangá, geralmente é tipo uma novel, tá ligado, geralmente é inscrito da novel, mas acredito que é tanta informação que no mangá teve que realmente colocar aquela parte escrita. Lembrar que o preço de capa é R$34,90, e eu consegui pagar R$24,43 na promoção de 30% que teve relâmpago. Seguindo temos Solanin Vol. 1, obra de Inio Asano, mesmo autor de Boa Noite Pum Pum. Embora não tenha lido ainda nenhuma obra de Inio Asano, sei que ele é um bom autor, um autor renomado, todo mundo recomenda bastante esse autor. E eu comprei, porque eu realmente vi que tava muito barato, e eu até que gostei da sinopse, que ele retrata um pouco sobre a realidade, fatos reais né, sobre a realidade. Então é até uma obra pesada, então não é aconselhável você ler caso você esteja passando por alguma dificuldade assim na sua vida, porque realmente pode te afetar. Mas eu peguei justamente porque essa parte é realista, então eu quis ver, eu quero ver como é que é essa obra. Preço de capa R$31,90, a promoção que eu peguei na Amazon R$18,99. Esse mangá de Solanin na Amazon fica com bastante promoção, o volume 2, se não me engano, tá R$21,90. Não sei se eu vou pegar, talvez eu espere mais um pouquinho. Mangá bem pequenininho, saquinho recomendado pra ele de 13 por 25, ele é um pouquinho maior do que uma vida imortal. Uma vida imortal um pouquinho mais baixa, no caso a gente tem o mesmo tamanho, só que uma vida imortal um pouquinho mais baixa. Então o saquinho de 13 por 25 vai acabar direitinho ele. Direitinho não, ele vai ficar com as bordas, mas você pode meio que diminuir com fita mágica, mas é o saquinho recomendado pra ele de 13 por 25. Vocês estão vendo um traço, traço bem bonito, muito bem detalhado, olha os detalhes das expressões do rosto, bem bonito, muito legal. E vou começar a ler em breve. E pra finalizar o vídeo de hoje, e pra finalizar também a minha coleção de... Girls Operation, sou de Art Online Girls Operation volume 5, o último que faltava aqui na minha coleção, agora eu tenho um do 1 ao 8. Bastante volume, cara, mas a gente não me disse que o Operation, bom que finalmente finalizei, agora eu vou correr atrás dos outros. Então, beleza. Preço de capa R$29,90, na Amazon também comprei na Amazon, paguei R$19,40. Gente, promoção de Gisopereixo, como já falei em outros vídeos também, são muito top na Amazon, os caras botam mais de 30%, chegar a chegar a colocar 44% no mangá, você paga R$13,00, R$12,00 no mangá. Quase de graça, né? Então, muito bom. E é uma obra incrível, né? Sou de Art Online, se você não viu, se você não leu também, você tem que começar, cara. Porque tá perdendo muita coisa que é muito bom, muito bom mesmo. Então, vou deixar o vídeo rolando por aqui. Se você gostou disso, like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Rapaziada, essa semana tem mais vídeos ainda vindo por aí. Fiquem bem e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri